Refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem, por medo legítimo de serem perseguidas por sua raça, nacionalidade, religião, opinião política ou pertencimento ao determinado grupo social. Além disso, refugiados são também pessoas que fogem de conflitos armados ou de uma situação de grave violação dos direitos humanos. Os refugiados são protegidos e reconhecidos pelo direito internacional e podem ter acesso à assistência dos países de acolhida, do Acnur e de outras organizações. Essas pessoas passam por situações tão perigosas e intoleráveis que precisam buscar segurança em outros lugares, já que retornar ao seu país de origem pode ser fatal. O termo migrante pode se referir a pessoas que deixam o seu lugar de origem em busca de melhores condições econômicas, como também em razão de outras formas de privação ou violação de direitos. Então, é importante saber que os refugiados estão em uma situação muito grave e peculiar. E também que há milhões de motivos, uns mais graves e outros menos, que levam as pessoas migrantes a deixarem o seu lugar de origem. Legenda Adriana Zanotto